Ações de destaque na área de direitos humanos foram reconhecidas hoje em Brasília durante o Fórum Mundial. 23 iniciativas foram premiadas. O trabalho de higienização garante que os livros e outros documentos da Câmara dos Deputados em Brasília vão ficar preservados por muito tempo. O serviço é feito por oito funcionários que foram treinados no programa da APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que dá a pessoas com deficiência a oportunidade de conseguir um emprego. Limpar livros, folha por folha, tirando a capoeira, tudo. Em isso, a gente tem que usar todo o equipamento completo, como os alérgicos, touca, máscara e luvas. Senão, se algum livro tiver algum fungos, não faz presente. Eu ajudo em casa os meus pais, ajudo meus irmãos, meus sobrinhos. Por se dedicar à defesa dos direitos das pessoas com deficiência, a Federação das APAI está entre os vencedores do Prêmio Direitos Humanos, que foi entregue nesta quinta-feira. Nós reconhecemos que a pessoa que tem deficiência intelectual múltipla, ela é um cidadão acima de tudo. E se é um cidadão, não tem que existir discriminação. Ela tem os seus direitos iguais a qualquer um de nós, a qualquer cidadão. O prêmio é a principal homenagem do governo brasileiro a pessoas e instituições que desenvolvem trabalhos em defesa dos direitos humanos. Nesta 19ª edição, foram premiadas 23 iniciativas. Entre as ações premiadas estão trabalhos em defesa dos direitos da população em situação de rua, de gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros, dos idosos e dos povos indígenas. E também iniciativas em defesa do respeito à liberdade religiosa, pela erradicação do trabalho infantil, pela igualdade racial e de gênero. A presidenta Dilma Rousseff, que participou da entrega do prêmio, falou sobre as ações em defesa dos direitos humanos promovidas pelo governo brasileiro em várias áreas, como os programas Brasil Sem Miséria, de combate à pobreza, Viver Sem Limite, que tem o objetivo de melhorar as condições de mobilidade para as pessoas com deficiência, e Juventude Viva, de combate à violência contra jovens que vivem nas periferias. Estamos construindo um Brasil onde os direitos humanos são garantidos, onde a tolerância seja a regra, onde o respeito e a valorização da vida sejam o princípio básico e fundamental. Mais uma vez, parabéns aos homenageados pelo Prêmio de Direitos Humanos 2013. Vocês representam o Brasil que faz a diferença. Vocês representam o que nós queremos para o nosso país. Na cerimônia de entrega do prêmio no Fórum Mundial de Direitos Humanos, a presidenta Dilma Rousseff assinou uma lei que cria o sistema de prevenção e combate à tortura. Legenda Adriana Zanotto